MÚSICA MÚSICA E no Código Azul oito vitórias, um metro e setenta, cinquenta e sete quilos modalidade, jiu-jitsu, oxe e mw-thai natural de Manaus 22 anos, representante da equipe, Deprae Senhoras e senhores, Luan Bernardes Código de Centro de Sevente, Água e Alíquo A gente vai passar para vocês no meio da área, faça uma roupa limpa, se proteja do tempo todo, toque a luta e toque a bola. A gente vai passar para vocês no meio da área, a gente vai passar para vocês no meio da área, a gente vai passar para vocês no meio da área, a gente vai passar para vocês no meio da área, a gente vai passar para vocês no meio da área, a gente vai passar para vocês no meio da área, a gente vai passar para vocês no meio da área, a gente vai passar para vocês no meio da área, a gente vai passar para vocês no meio da área, a gente vai passar para vocês no meio da área, a gente vai passar para vocês no meio da área, a gente vai passar para vocês no meio da área, E dança a primeira vez com o joelho. Bota o joelho e repete. Bora, 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 bora. Especialmente mais. Boa! Boa! Pega! Pega! Flex! Joga pra ele. Joga pra lado. Flex! Pega! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Vou parar! Não querem de Pedalá! Vamos, vou parar ali. Seu cara velho. Joga pra lado. Vamos, para o senhor! Vamos, para o senhor. Vamos, para o senhor. Vamos, para o senhor. Apenas essa pegada verde aqui, de repente, não. Não está tendo uma. Recordo! Cabeça baixa, acertivo, dá regras. Vamos arrancar. Pega a cala, julgar. Vamos, vai, vai, vai. De novo! Unchar, por Deus! Às vezes, vai, vai. A gente vai desistir, desistir um pouco. A gente vai desistir, na pontuação de um gênio. Tem três de mequanto, cinco segundos. Então tá um minuto e meio. Vamos fazer o tempo, vamos trabalhar. Vai levantar agora! Agora levantar agora! Mato o pinho, com abdô! Mato o pinho, com abdô! Linho escura, dentro de figura. Vou trazer dentro de figura agora. Sobe! 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 Bora! Arranca! Arranca! Vai, vai! Vamos trabalhar agora! Muito bem! Vamos lá! Isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso! Isso! Pensa no chão, porta no chão! Tem vinte e sete segundos agora! Vinte e sete segundos! Vinte e sete segundos! Vinte e sete segundos! Cabeça no chão! Cabeça no chão! Vinte e sete segundos! Vamos para o resultado oficial. A segunda nota do card principal, categoria Mosca. E o vencedor, por finalização, Matheus Raduzia! E o vencedor, por finalização.